Uma jovem identificada como Stephanie Muniz Santos Souza, de 22 anos, foi assassinada a tiros. Isso pela manhã, no bairro Terra Livre, na região do Parque Vitória, em São José de Ibamá. O autor do crime tá do lado aí, direito da sua TV, é o Lucas Rodrigues Neves, de 25 anos. Esse cara tá foragido. No momento do ataque criminoso, a Stephanie estava com o filho no colo. O criminoso se aproximou e efetou cerca de seis tiros na cabeça da menina. Ele descarregou a arma na cabeça da Stephanie. Segundo familiares, ele não aceitava o fim do relacionamento. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas quando chegou no local foi só pra confirmar o óbito. A moça morreu na hora. A polícia informou que está ainda tentando localizar esse elemento. Segundo informações, ele teria afirmado que após matar a ex-companheira, ele iria recorrer ao suicídio. Mas o infeliz não se matou. Continua foragido. Mais um caso de feminicídio no Maranhão. O número de mulheres mortas só esse ano é absurdo. Meu Deus do céu. Esse aí jovem demais, a Stephanie muito bonita. Não aceitava o fim do relacionamento. E o cara foi lá, descarregou a arma na cabeça da menina. Absurdo. Não aceitava o fim do relacionamento.